O Cicobi Crédito Consumo inaugurou uma nova unidade na cidade de São Bernardo do Campo, localizado dentro da Copa e da rua Joaquim Nabuco, no número 277. A importância é dupla, tanto para a gente, com o prazer que a gente tem de divulgar a nossa marca Cicobi Crédito Consumo aqui na cidade de São Bernardo do Campo, era um sonho nosso desde 2019 implantar uma agência de porta para a rua para atender todos os cidadãos e todas as empresas aqui de São Bernardo. E também para São Bernardo, que tem a gente agora com uma outra alternativa de instituição financeira para ser o dono disso aqui. Então todo mundo se associa, vira dono do Cicobi Crédito Consumo. Com todos os direitos, com todos os benefícios em termos de produtos e serviços financeiros e também o lucro é revertido para a cidade e revertido para os cooperados daqui. E o que o cliente vai poder encontrar aqui? Ele encontra qualquer produto financeiro que o Banco Central exige que os bancos tenham. Os bancos de investimento, os bancos comerciais, nós somos uma cooperativa de crédito instituição financeira. Então, conta corrente, cartão de crédito, que é os básicos, né? Aí temos crédito consignado, crédito pessoal, financiamento de veículos, conta garantida para o PJ, desconto de recebíveis, seguro, consórcio, previdência, consignado, NSS. Então, para qualquer nicho da sociedade, não importa que seja de aposentados, não importa que seja jovens, empresários, cidadãos comuns, tem todo, nós temos todo o aparato de produtos e financeiros para oferecer. E, além de tudo, ser dono, né? Que é o mais importante. E qual foi o processo da escolha para implantar uma aqui no centro da cidade? O processo da escolha foi muito simples. Primeiro que nós somos sediados em Santo André. A Crédito Consumo nasceu dos colaboradores da COPE. Então, nós somos sediados em Santo André, temos lá a nossa unidade dentro da sede da COPE. E nós, ano passado, fizemos a primeira agência de porta para a rua em Santo André. Foi na Vila Gilda. E como São Bernardo não poderia ficar, a gente escolheu São Bernardo também para ser nosso segundo ponto aqui no ABC, de porta para a rua. Então, temos São Bernardo e agora temos em Santo André também. Esse foi o motivo principal. Pela pujança da economia na cidade, pela quantidade de habitantes, que tem mais de 800 mil. E o Cicobi, ele faz um plano de expansão para a gente, com todas essas informações econômicas, sociais, educacionais. E a gente escolheu aqui por isso, porque nos dá um grande potencial de crescimento e trazemos benefícios para a cidade, como os secretários falaram agora na inauguração. E falando nesse crescimento, qual é a expectativa para a captação de clientes aqui? Nós temos, a primeira expectativa é os cooperados da COPE, que entram aqui, vão passar pela frente da agência. E como eles são cooperados donos da COPE, eles podem ser cooperados e donos do Cicobi Crédito Consumo. Então, nós temos uma expectativa de em torno de 4 mil associações aqui. Não vou falar o prazo, que pode ser um ano, seis meses, mas esse é o nosso foco. Fora toda a região aqui. Temos hospital aqui que a gente pode atender, os condomínios, os comércios da rua Jurubatuba, Marechal de Odoro. Ou seja, nós temos condições, estruturas, pessoas, profissionalização, governança, para a gente dar um bom atendimento e um bom benefício à sociedade. E depois, o lucro é revertido para os próprios cooperados. A gente faz a distribuição de sobra, então o lucro não fica para a gente, fica para os cooperados. O presidente da Câmara de São Bernardo do Campo esteve presente no evento e falou sobre a importância da chegada de mais um empreendimento no município. É sempre importante um comércio novo, um serviço novo, uma indústria nova. Isso nós vemos que acontece frequentemente aqui em São Bernardo do Campo. Mostra que a nossa cidade está no caminho certo, está no caminho bom. A cidade é boa e por isso atrai novos investimentos. A cooperativa de crédito, o cooperativismo, o associativismo, eu acredito que é o futuro. A pessoa passa a se sentir parte do negócio, né? Então, no meu ponto de vista, esse é o futuro e apoio iniciativas como essa. O local aqui é central, foi muito bem escolhido. E qual é a sua expectativa para gerar mais empregos aqui, conquistar mais clientes, já que o lugar é bem movimentado? O prefeito Orlando morando, a Carla Morando, nosso deputado estadual, Marcelo Lima, nosso deputado federal, tem melhorado tanto a cidade, que hoje eu posso dizer que quase todas as regiões da cidade são quase centrais. Mas aqui sim, um ponto estratégico, coração da cidade, com certeza um mercado bastante movimentado também aqui a COPE e vai atrair com certeza bastante clientes também. O horário de funcionamento da nova unidade é das 10h às 16h de segunda sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto